Após dois natais de vendas fracas, o de 2020 em isolamento social e o de 2021 ainda sob o impacto da alta da inflação e do desemprego impulsionados pela pandemia de covid-19, este ano a expectativa do comércio é alta para as festas de fim de ano. Em Nova Mutum, lojistas estão otimistas e já vem o crescimento do movimento de pessoas em busca de presentes. O mercado está com uma expectativa muito boa, a gente crê que o Natal é a data mais especial do ano, onde as famílias se reúnem, onde os presentes acontecem, onde tem muito amigo secreto nas empresas, então a gente está muito convicto que vai ser um Natal empoderado, um Natal de muitos presentes. Essa semana é a decisiva para o comércio local, onde todas as expectativas podem ser superadas com essa data festiva. É um ano atípico, a gente tem um ano de eleição e estão algumas coisas em dúvidas, mas a gente crê que o Natal é a união da família, então essa semana é uma semana decisiva, então eu acredito que essa semana vai ser uma semana que vai responder muito bem o comércio, a gente acredita nisso e a gente está preparado para atender os nossos clientes. Obrigado. 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 Obrigado.